Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu vim aqui falar dessa ferramenta que eu criei, que se chama KSQL. Eu estou trabalhando nela há uns três anos. Ela está ficando bem legal. E a ideia dela é resolver alguns problemas que eu identifiquei trabalhando com SQL em Go. Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho da minha motivação, quais são esses problemas que eu identifiquei. E depois eu vou falar um pouquinho de quais são as soluções que eu encontrei, como é que eu trabalhei com isso. E, por último, tem um benchmark, onde eu mostro o tanto que isso custou em performance. E já adiantando, não custou quase nada. Ficou bem legal. Eu espero convencer vocês que é uma ferramenta legal. E vamos começar. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder é por que uma nova lib, certo? porque a gente já tem várias lib para mexer com SQL em Go. E elas já resolvem o problema. A gente consegue usá-las. Como eu só vou ter... Essa palestra é uma palestra curta, eu não vou ter tempo de discutir todos os assuntos. Eu vou focar, então, nessas três lib que eu acho que são as mais utilizadas, que eram as que eu mais utilizava. E não vou ter tempo de falar do GORM, do SQL Builder, do SQL Boiler e do SQL C, certo? Assim, resumindo sobre o GORM, eu acho ele muito complexo. E, no geral, eu prefiro evitar geração de código. Então, esses seriam os meus principais argumentos para esses três que não vou mencionar. Não tem nada contra quem usa eles. E também não tem nada contra quem usa o SQL, o SQLX e o PGX. Eles são ótimos também. Mas, beleza. Qual é o problema, então, com o SQL, SQLX e PGX? Para ilustrar esse problema, eu trouxe esse exemplo daqui. Certo? Quando a gente vai trabalhar com qualquer um desses, provavelmente vocês já trabalharam, isso aqui é um código super familiar. A gente sempre tem que fazer isso. E a gente vai trabalhar com... fazendo essa query, e nesse exemplo daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma query, ele retorna uns rows, e para cada row, eu vou escanear ela em uma variável. Certo? Super padrão. Qual que é o problema aqui? O problema é que isso daqui, se eu mandasse para a produção, todas as minhas queries iam parar e eu não ia ter nenhuma mensagem de erro. Porque, nesse código, eu esqueci de colocar o rows.close. E se eu não fechar as rows, a conexão fica aberta e, rapidamente, eu vou ficar com todas as conexões abertas e nenhuma disponível para uso. Certo? Então, beleza. Esse é um problema. Vamos colocar o rows, o defer rows.close ali em cima. Beleza. E só realçando esse problema, isso passa em code review. Esse que é o problema. é um detalhe, é só um detalhe. A propósito, minha voz está meio estranha, eu estou gripada, tá, gente? Mas, bom, beleza. E agora, o que aconteceu? Agora, eu tenho outro erro no meu código. E esse erro também passa em code review, certo? E ele é até menos sério, o que é bom. Esse erro vai passar em testes, a não ser que se teste alguns casos de erro bem específicos que a gente não costuma testar, certo? E o erro é o seguinte, eu estou chamando o defer rows.close antes de testar o erro. Quando der erro, o rows vai ser nil. Quando eu chamar o .close, eu vou estar chamando uma função em um ponteiro nulo. Então, ele vai dar um pênis. Então, eu perco o meu tratamento de erro. É menos sério, mas também é mais difícil de, é mais fácil de fazer esse erro e é mais difícil de perceber no code review. Certo? Então, é um outro problema, né? Aí, beleza. Consertei agora. Eu desci o rows.close, depois do if. E agora, deveria estar certo, né? Só que, assim, isso aqui é o código que a gente vê. Certo? Quase todo mundo escreve essas queries desse jeito. Mas, se você for na documentação do database SQL, o primeiro exemplo que tem lá, fazendo query, retornando várias linhas, ele testa, na verdade, não é só o retorno de erro da query e o retorno de erro do scan. Porque, na verdade, o rows.next, ele pode retornar falso, não porque terminou as linhas, mas porque houve um erro. Nesse caso, a gente tem que testar o rows.err. Certo? Nunca vi isso acontecer, de dar um erro ali, né? Tecnicamente, a gente deveria estar testando todos os erros. Certo? Então, beleza. Isso daqui são três tratamentos de erro para fazer uma coisa só. Além disso, se você está usando o SQL ou o SQLX, ainda tem mais um erro para testar. Certo? Se a gente quiser ser bem estrito. Não sei se é a melhor palavra em português. Mas, no caso, o rows.close é uma função que retorna um erro no SQL e no SQLX. No PGX, não. Então, esse não se aplica para o PGX. Então, tecnicamente, a gente teria que ter mais um teste de erro. Então, seriam quatro testes de erro para fazer uma query. Certo? E aquele negócio, isso funciona. Certo? É uma ferramenta super confiável. Não é esse o meu problema com ela. Mas, é uma coisa que, primeiro, é fácil de deixar o erro passar para a produção e seria melhor se a gente não tivesse que ter essa complexidade para lidar com a biblioteca. Então, o que eu fiz com o KSQL é tentar melhorar essa interface. Só isso. Ele, inclusive, funciona em cima do SQL ou em cima do PXX. Ele tem essas duas opções. Então, como é que isso aqui ficaria no KSQL? Só para ilustrar melhor. Ficaria uma linha só. Para ser justo, o SQLX tem uma função select que faz uma coisa muito parecida com esse exemplo. Certo? Mas, tem outros casos de uso onde eu acho que o KSQL sempre ficou melhor do que o SQLX. Ah, gente, eu acho que eu não expliquei direitinho o K do KSQL. Acho que é importante também. É de Keep It Simple. Certo? Keep It Stupid Simple, né? Isso. Então, esse que é o nome do negócio e ele coincide com o Kafka. Não estou falando do Kafka. Tem uma ferramenta de Kafka que chama KSQL também. Bom, beleza. Então, gente, eu vou agora começar a falar um pouquinho de algumas formas como o KSQL tentou simplificar esses problemas. Certo? e, basicamente, o que eu tentei fazer no KSQL é eu tentei fazer o KSQL ser mais simples de usar, mais fácil de ler, mais fácil de escrever e mais fácil de entender. Certo? Eu tentei fazer ser mais difícil do programador dar tiro no pé e, enquanto eu estava fazendo isso, eu tomei cuidado para manter a performance, porque se eu perder muita performance, com isso, ele vai deixar de ser competitivo e eu queria que ele fosse usado por mais pessoas. Então, no final, tem um benchmark onde a gente compara várias tecnologias. Beleza. Seguindo esses princípios, a primeira coisa legal seria a interface. Certo? Essa interface, ela representa todas as funções públicas do KSQL. E uma das coisas bem legais disso é que são oito funções. Certo? Eu vou tentar e vou continuar tentando manter esse número pequeno e, quando eu colocar uma função nova, se eu colocar, o objetivo é que ela resolva um problema grande. Certo? Basicamente, essas cinco últimas funções já resolvem um problema que uma biblioteca de SQL deveria resolver. Praticamente, elas fazem tudo que o SQLX já faz. São só cinco funções. Certo? As três primeiras estão atacando alguns casos de uso específicos que eu acho que são tão comuns que é legal ter uma funçãozinha pronta para fazer. Certo? Aí, beleza. Outra coisa legal nessa interface. Como vocês podem ver, todas as funções retornam um erro. Certo? E, basicamente, uma das ideias de design é que, no KSQL, você só ia testar erro uma vez para cada operação. Independente de qual seja a operação. Então, isso ajuda para caramba também. Beleza. A próxima coisa que eu vou ter que discutir é sobre algumas coisas básicas para usar o KSQL. Vocês podem ver que tem um table ali, um tipo table, e tem um record que eu tenho que passar em todas as funções. Certo? Eu vou explicar como é que você faz essas coisas para você poder usar a biblioteca. No KSQL, um table, ele é basicamente um struct bem pequeno que tem o nome da tabela, que o KSQL precisa saber o nome da tabela para algumas operações e contém uma lista de IDs. Certo? Nesse caso, é só um ID, mas, como é que é um argumento variável, você pode colocar mais IDs se for uma chave composta. Certo? Esse table, então, vai descrever a sua tabela e você vai passar ele para algumas funções do KSQL. Para usar o KSQL em um struct, a gente faz basicamente a mesma coisa que a gente faz com a biblioteca JSON, a mesma coisa que o SQLX faz. Isso, provavelmente, já viram isso em outras bibliotecas também. que é usar aquelas tags ali para mapear como que a ferramenta vai interpretar cada um daqueles campos. Certo? Beleza. Uma coisa interessante é que se você não colocar a tag, o KSQL ignora completamente aquele atributo. Ele não tenta fazer aquela conversão de camel case para snake case que algumas ferramentas fazem. Beleza. Com isso, gente, a gente pode falar de uma das primeiras features que são legais. essa feature aqui é de fazer inserção. É um caso de um super comum, não dá para usar um banco sem se querer fazer inserção nele. Então, eu achei que valia a pena fazer uma ferramenta para acelerar esse processo. Por quê? Porque quando você está escrevendo uma query de inserção, você tem que repetir o nome de cada atributo, certo? E vamos supor que você tem um struct com, sei lá, 20 atributos. Fica comprido. Depois dos 20 atributos, você precisa de 20 placeholders. Vai ter um monte de cifrão, às vezes até quebrando linha. Depois, você tem que repetir todos os atributos de novo. É um tarefa um tanto chato, repetitivo. Tecnicamente, isso é duplicação de código. Você não está criando lógica nova, você está duplicando a lógica de outro lugar. E se você errar a ordem ou da lista de nomes ou da lista de argumentos que você passa no final, dá um bug. Então, esse era um caso de uso que eu achei que valia fazer uma função helper para ajudar. Aí, beleza. Então, no ksql, você cria o struct, o struct tem que ter aquelas tags, passa ele e a tabela userstables para o insert e pronto, ele insere para você no banco. E como ele sabe quais são os seus IDs, ele já faz o trabalho de puxar esses dados do banco. Então, ali embaixo, quando eu dou o print elison.id, ele já carregou o ID que foi gerado no banco, que é uma coisa útil de ter também. Beleza. Outra fit bem legal, onde deu para simplificar muita coisa aqui, é a feature de transactions. Então, com transactions, quando você está usando SQL, SQLX ou PGX, você tem que chamar o transaction begin, depois você tem que garantir que em todo tratamento de erro, você está dando o rollback, certo? E depois, quando você finaliza, tem que lembrar sempre de chamar o commit, certo? E são coisinhas chatas, se você esquecer, qualquer etapa dessa pode dar problema e geralmente ninguém trata o caso de pânico. Se der um panic no meio dessas etapas, geralmente a gente não dá rollback, a gente não leva isso em consideração, certo? E é um problema. Então, no KSQL, o que a gente faz é que a gente faz todas as operações de uma transaction só desse jeito, não tem outra função para fazer transaction, você é obrigado a fazer acidente com essa função. E aqui, se ocorrer, por exemplo, um erro dentro da função, o que acontece é que automaticamente o KSQL vai fazer o rollback para a gente. Porque você vai retornar aquele erro, ele vai fazer o rollback e depois ele vai retornar o erro do transaction. Então, você pode receber o erro do lado de fora e continuar trabalhando com ele. Se a gente tiver um panic aqui dentro, ele vai fazer o rollback e depois deixar o panic continuar. Ele não vai interromper o seu panic. A não ser que você queira, você faz isso por conta própria com o defer. E por último, se você retornar new sem erro, ele vai lá e faz o commit para você. De um jeito bem mais seguro e mais fácil de fazer o transaction. Um outro feature bem interessante desses transactions é que, como não tem um tipo diferente, olha só, ele recebe um KSQL provider dentro do transaction. Isso significa que ele não sabe se o que ele está recebendo é um transaction ou se o que ele está recebendo é um banco de dados normal. Isso significa que dentro de uma transaction eu posso chamar de novo transactions. Então, as minhas funções ficam agnósticas em relação a se eles estão dentro de uma transaction ou não. que é muito prático e permite que eu reutilize código dentro de um repositório. Certo? É bem bacana essa parte também. Eu não vou ter muito tempo para falar várias fichas dele, vou focar só nessas duas, mas eu queria mostrar para vocês agora alguns benchmarks, discutindo e comparando com outras ferramentas. e esse benchmark aqui eu estou comparando a velocidade do KSQL rodando queries. Certo? Então, no KSQL a gente tem aquela função db.query, cada um dos outros vai ter uma função um pouquinho diferente, mas que faz basicamente a mesma coisa. E o que é legal aqui é que nesse caso eu estou rodando KSQL em cima do PGX. Certo? O que é legal comparar é que o KSQL está quase na velocidade do PGX. A gente perde pouco. Certo? Outra coisa interessante aqui repare que tem uma barra vermelha e depois uma barra azul para o SQL, para o SQLX e para o SQLC. Essa parte vermelha é a velocidade dessas ferramentas quando elas fazem a query com prepared statements. Certo? E quando elas fazem sem prepared statements é a barra completa. Isso é uma coisa que eu não sabia até eu fazer esse benchmark. É uma baita diferença para queries. Bem interessante. Então, quando elas fazem com prepared statements elas ficam na velocidade do PGX. Certo? Então, o grande tchan do PGX é que ele faz os prepared statements para você. Essa é a diferença até onde eu entendi. Aí, beleza. Todos esses três eles têm basicamente a mesma velocidade. Por quê? Porque todos eles funcionam em cima do SQL. Inclusive, o SQLC que funciona com geração de código. Esse é um ponto interessante porque eu ouvi que geração de código seria mais rápido. Eu sempre tinha essa ideia de que o SQLC e o SQLBoy seriam mais rápidos porque eles usam geração de código. Não parece que foi... Não é isso que esse benchmark está mostrando. E, bom, o próximo benchmark é esse aqui comparando a velocidade de inserção. Certo? De novo, o vermelho é para... usando o prepared statements. E o... Aqui estão as mesmas tecnologias na mesma ordem. De novo, o KSQL em cima do PGX ele está basicamente empatado com o PGX. Certo? Na verdade, esse benchmark está até um pouco abaixo, engraçado, mas essas variações de benchmark, né? O que mostra que, tipo, o KSQL em si ele é uma camada bem fina em cima do... da ferramenta que está embaixo dele. Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena usar porque ele significa bastante a vida. Bom, como não vai dar muito tempo para eu falar de muitas features, já estourei o tempo, vocês podem ver mais informações sobre o KSQL no GitHub do KSQL, né? GitHub.com em Garcia barra KSQL. Eu estou trabalhando na Blackpoint Cyber, que eles me patrocinaram nesse evento. Lá é um lugar realmente legal para trabalhar, é uma empresa americana, então tem que falar um pouquinho de inglês. A gente mexe lá com literalmente segurança contra hackers do mundo inteiro, é mó bacana, mó interessante, o pessoal lá é muito gente boa, realmente trabalha ótimo e a gente está contratando, então se tiverem interesse, é só uma ressalva que normalmente a gente trabalha lá com o TypeScript, tá? A gente tem alguns poucos projetos goals, a gente está escrevendo mais, mas o que mais tem é TypeScript, então tem essa ressalva. Então são muito legais. E, bom, dito isso, esse QR Code vai para o GitHub do KSQL, se vocês querem deixar um like lá vai ser sensacional e mais que isso vocês querem dar uma lida na documentação e ver se vocês acham interessante se vocês querem usar, eu acho que vocês vão gostar. Obrigado, gente. Obrigado.